Olá a todos, Sargento, Tenente e Major, Pensanha aqui. Bom, chegou aquela época do ano em que a bandidagem finge que é boazinha, né? Em que o cara que bate em mulher faz cara de bom moço, o bandido que pede pra tirar o coentro da comida come até pastel de feira, o outro ali que abraça mendigo, o outro que pega a criança catarrenta e beija no colo, né? É as eleições, né? Então vou falar delas aqui, vou falar de boca diurna, vou falar de cabo eleitoral, dinheiro no cu e de como conseguir uma marmita sem semisário. E outras índiosicrasias. Aprendi essa palavra hoje, índiosicrasias é coisa digna, bacana a palavra, depois eu explico pra você o que significa. Vem comigo! Olha, eu não entendo muito bem desse negócio das eleições americanas, dos Estados Unidos e da Inglaterra, até porque esse sueco que eles falam é uma língua muito complicada de ser absorvida pelas audições dos seres humanos, né? Inclusive quero fazer uma reclamação pra dona Globo, né? Dizer, dona Globo, cadê a menina que faz o gesto lá do surdo-modo? Pro idioma brasileiro pra gente compreender melhor, né? Não tinha, né? Então não entendi muito bem, mas olhando eles dois ali, eu vou votar no Donald Trump, né? O nome dele é Donald Trump, eu vou votar nele, porque ele é o Walter Mercado dos Estados Unidos ali da Inglaterra. Você olha pra cara dele, você vê que ele é um sujeito rico. E ele sendo rico, ele vai dar dinheiro pra Disney, pra Disney pagar melhor os funcionários da Disney. Porque eu tenho dois sobrinhos que trabalham aqui, um vestido de fruto e um vestido de mini, lá naquele parque Japeri, o Montanha Russa só dita. Então, meu voto é Donald Trump. Até porque não dá pra votar no outro, que outro se chama Bidem, né? Bidem é um negócio de antigamente, eu uso chuveirinho. Próximo! Ó, cidadão, primeiro que vôlei nem é esporte, né? Vou deixar isso claro aqui, né? Pra ser esporte tem que ter uma bola no mínimo, pra mim é assim. Porque vôlei pra mim é igual essas corridas de cavalo aí, corrida de Fórmula 1, que pega uns moleques de um metro e meio pra correr, e quem faz o esporte é o cavalo. E o carro, né? Então, assim, se ainda fosse um futebol, um basquete, uma purrinha, uma sinuca de bar, eu até entenderia, mas aí não é exatamente o caso. Agora, em relação ao jogador fazer, né, a auto-manifestação de opinião própria de auto-si, eu acho complicado que isso pode atrapalhar o desempenho do jogador, né, do atleta. Você vê os caras assim, Pelé dava opinião, Ronaldo dava opinião, Robinho dava opinião, dava nada, pô. No máximo falava uma merda aqui, pedia uma cerveja pro Bruno Deluca ali, ou mentia num depoimento ali. Então é isso, jogador tem que dar opinião, não. No meu time, no baile de Munique, é assim, deu opinião, é três tapas na cara, um tiro no pé e demissão. Olá, senhor Peçanha. Tudo bem, a minha pergunta é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro já falou algumas vezes que ele vai indicar alguém terrivelmente evangélico pro STF. O senhor sabe quem seria essa pessoa? Cidadão, com todo o respeito do mundo que eu tenho, nosso senhor Jesus Crivella Messias Bolsonaro, né, em relação a esse assunto, eu estou comendo dois pão na chapa, três bananas, meio mamão, um pote de tremoço e dois litros de cerveja choca, sabe pra quê? Pra eu fazer um cocôzão show do tamanho de uma costa de uma criança, sabe por quê? Porque eu estou cagando pra esse assunto, estou cagando pro STF. STF que me importa é o STF lá de Nova Iguaçu, sabe qual é? É o STF de sargento de fodeu. Lá mesmo eu pego, eu julgo, eu condeno, eu executo em dois minutos. Isso que é eficiência e eficácia. Próxima. O que você acha do Pix? Fazer Pix é seguro? Veja bem, senhora, eu não sei se no Pix é seguro, né? Eu costumo ir no Pix, sempre no pelo e na pele, cada um usa o Pix do jeito que quiser, né? Meu método ali de proteção é que eu uso sempre uma foto do nosso Senhor Jesus Cristo ali na parede, uma foto da minha avó na outra pra me dar uma proteção, 38 da sorte ali na gavetinha do lado e vou no Pix, né? Agora, cada um usa o Pix do jeito que quiser. A senhora usa o seu Pix do jeito que a senhora quiser. Tem vagabundo que usa o Pix pra guardar o tosse, o entorpecente, né? Eu uso o meu Pix só pra, né? Largar o negócio na louça ali, sujar o barro, enfim. Eventualmente botar alguma coisa, mas essa é coisa minha aí. Nem queria falar disso aqui. Se puder editar, eu agradeço. E aí, Peçanha? Me diz, como é que você vê a eleição pra prefeito esse ano? A mamata vai acabar de vez? E você? Vai se candidatar? Cheirinho de candidatura no ar. Estadão, a mamata já acabou, né? Recentemente aí a gente ouviu o Enelciangelo, se Bolsonaro falando aí que a mamata tinha acabado, foi terça-feira que acabou, não foi? Terça-feira. Terça-feira, por volta de oito da noite, a mamata acabou, não tinha mais mamata, não tinha mais corrupção no país, né? Então aí, pra vocês brasileiros, acabou tudo, né? Tô falando aí vocês brasileiros, porque eu e o Cabo Mesquita, a gente é estrangeiro, né? A gente comprou dois passaportes estrangeiros aí no Saara outro dia. Então, desde semana passada, nós somos gaúchos também, então a gente pode continuar cometendo aí a mamata, a corrupção, mas é a nossa coisa do brasileiro. Até porque, sim, a gente se candidataria a prefeita, vou me candidatar junto com o Cabo Mesquita, que vai ser meu vice, a prefeita do estado do Rio de Janeiro aí nas próximas eleições, né? E a nossa plataforma de governo é voltar com a mamata, porque a mamata é coisa do brasileiro, né? Eu gosto muito dos sócios de Jesus Crivel, Bolsonaro, Crivella, pra ele... Mas eu só discordo dele, eu acho que a mamata tem que voltar porque é coisa nossa. Vai acabar com o quê agora? Vai acabar com a jabuticaba? Vai acabar com o sequestro relâmpago? Vai acabar com o par do racista, porra? Aí não, não fode, vamos voltar com o Brasil, o que é do Brasil. Selva! O pessoal faz muita balbordia por nada, né? Isso aí nada mais é do que a promoção Senador da Sorte lá de Brasília, porque você come o cu do senador e pode ganhar até 30 mil reais de dinheiro vivo, pô. Isso aí é uma maravilha, cara. Aqui eu fico ponto porque lá em Nova Iguaçu é o quê? É o vereador da sorte. E no máximo você ganha um chocolate da Copenhague que sai ali. Tem que até conferir se é chocolate da Copenhague mesmo antes de consumir que pode não ser. Enfim, e o pessoal ainda faz a maldade lá com o rapaz, o senador lá, que olha só, tem que ter uma habilidade pra fazer o que ele fez. Olha o tamanho do tarugo que era aqui, ó. Isso aqui é o tarugo que ele bota ali, né? Um tarugão desse aqui tem que ter uma habilidade pra segurar, tem que ter uma rigidez na legal que na realidade dele nem existe mais. Sem falar na praticidade do negócio que o senador desse Brasília vai num gero da vida, ele dá um peido e ele paga a conta, pô. Tá certo? Então é isso. Balbura de lá de imagem. Próxima! Não tem próxima, né? Ficamos por aqui. Mande suas dúvidas pra arrobaporta dos fundos, né? Que teria o maior prazer de respondê-las. E nessas eleições você já sabe, vou botar numa cova rasa e vou apertar o gatilho e tu confirma. É isso que tá dito, né? Até semana que vem. Aí, ó. Corra, porra!